Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui da Folha Dirigida. Eu me chamo Juliana Góes, sou repórter da casa e hoje no Folha Dirigida Entrevista a gente vai falar sobre o concurso Banco do Brasil, mais especificamente sobre preparação. Para falar sobre essa seleção, a gente conversa com dois escriturários que são Lucas Monteiro e Igor Regis, aprovados no concurso de 2021 e de 2000-2001, respectivamente. Sejam bem-vindos, Lucas e Igor. Muito obrigada por aceitarem participar aqui conosco dessa entrevista. Muito obrigada, Juliana, pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado, Juliana. Também é um prazer imenso estar aqui com você. Gente, então, para falar sobre essa seleção é muito importante. A gente teve um concurso recente do Banco do Brasil que atraiu mais de um milhão de candidatos. Foi um concurso enorme, histórico. E agora a gente tem mais um, um segundo, que vem aí num perfil diferente dos concursos do Banco do Brasil. Ele traz dois perfis profissionais, um generalista, outro da área de TI. E para entender um pouquinho sobre a preparação para essa seleção, é a segunda nesse modelo, gostaria de perguntar, Lucas, como foi para você essa tomada de decisão quando o edital foi publicado em relação à área? Você tinha generalista de TI. Como foi para você escolher o perfil? Bom, primeiro, a decisão de fazer o concurso do Banco, propriamente dito, veio porque a minha irmã já trabalhava no Banco do Brasil. Então, quem tem membro da família do Banco do Brasil sempre ouve as histórias sobre o banco. E ela acabou me recomendando fazer o concurso. Meus pais também. E eu fiz. Eu curso Engenharia Mecatrônica na UNB. Estou quase acabando agora. Então, a área de TI sempre foi o meu foco. Desde criança, eu aprendi a programar bem cedo. Sempre foi algo que eu tive bastante interesse. E aí, quando eu vi o edital, eu li, principalmente aqui, as áreas de TI, os assuntos da área de TI, muitas das coisas eu já tinha estudado, tanto na faculdade quanto por conta própria. Então, já saí um pouquinho na frente, assim, nesse quesito. E corri atrás das coisas que eu sabia um pouco menos, ou que tinha uma formação bem básica, assim, sabe? Para aprofundar mesmo, para poder fazer a prova. E, Igor, eu ia te perguntar. Você é especialista de TI, tomou posse no BBEM em outubro de 2001. Na época, não existia essa referenciação na seleção, né? Então, era o escriturário tradicional. Como foi para você conquistar essa posição no banco, na área de TI? Legal. Bom, a história é longa, né? E faz bastante tempo. Na época, realmente, era uma opção. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio. E eu fiz duas coisas. Entrei na faculdade e prestei o concurso do banco. E, depois de um tempo, o banco chamou. Eu já estava na faculdade, cursando a faculdade. Qual curso que você estava na época? Eu estava fazendo análise de sistemas. Ah, então já estava para essa área aí, gente. Exato. E eu trabalhava já no mercado como desenvolvedor de software em Campinas, na época. E o banco chamou. E aí veio o dilema. Poxa, o banco chamou, o meu salário ia cair para um terço do que eu estava ganhando no mercado como profissional de TI já. E família. Eu fiz o concurso do banco porque meu pai é bancário de carreira. Não do Banco do Brasil, mas no mercado bancário. E ele falava, ele aconselhou. Entre no banco. Bancos são empresas gigantescas. Tem muita oportunidade. Eu, naquele dilema, eu falei. Ok, eu vou entrar no banco. Fui, conversei com a gerente da agência. Eu entrei para trabalhar na agência, em Americana, interior de São Paulo. E eu falei para a gerente da agência. Olha, eu não sou bancário. Eu sou um profissional de TI. E ela falou para mim. O Banco do Brasil tem muita demanda por profissional de TI. Entre, coloca o seu currículo para um processo seletivo interno. Que é possível ir para a área de TI. Então foi uma jornada. Curiosamente, quatro meses depois de eu ter entrado no banco, eu recebi proposta e no processo seletivo para vir para a área de TI. Tinha algumas regrinhas. Eu tive que ficar um ano na agência. Depois de um ano, eu estava aqui em Brasília, já na área de TI do banco. Foi um processo considerado rápido, né? Se a gente for pensar a mudança ali dentro, o crescimento, né? E, Lucas, para você, você já estava se preparando para o concurso do Banco do Brasil antes da publicação do edital? Ou você começou a sua preparação assim que o edital for publicado? Como foi, mais ou menos? Não, eu comecei, depois que o edital foi publicado, eu fiz a inscrição, acho que, umas, talvez, duas ou três semanas depois da publicação. Então, não foi logo no iniciozinho, né? Mas, assim, foi por aí nesse período que eu já comecei a estudar. E aí, no início, eu foquei, na verdade, a parte de conhecimentos bancários. Eu não sabia nada de conhecimentos bancários, de autoridade do mercado financeiro. Nunca tinha estudado isso na vida. Coloquei nisso e, quando eu terminei essa parte, aí eu parti para a TI mesmo. E, assim, você estudou com base em outros concursos, provas? Como foi, mais ou menos, a preparação em si? É, a minha principal estratégia para esse tipo de estudo, concurso, provas também de faculdade, assim, sempre foi fazer questões de outros concursos ou de faculdades do tema parecido, sabe? Com a quantidade de sites que tem hoje em dia, com questão de concurso, questão de prova disponível para você fazer, é muito, muito variado, sabe? Ele tem vários assuntos, você consegue ver só fazendo umas questões. E aí, basicamente, eu dava uma estudada prévia no que eu não sabia. E aí, eu tirava um tempo para fazer vários exercícios, anotava os que eu errei, e revisava essa matéria e depois fazia novos exercícios. Foi mais ou menos assim que eu fui seguindo. E, Igor, do ano que você ingressou no banco para hoje, você nota muita diferença entre os editais? Bastante. Eu vou puxando a sardinha para a área de tecnologia, por exemplo. Na época que eu fiz a prova para escriturário, tinha conhecimento de informática, mas era um conhecimento de informática bem básico, de operação de Windows, de editor de texto, planilha. Mesmo hoje, para o concurso de escriturário, tem uma cobrança um pouco maior de domínio de conhecimentos de informática. De forma geral, o banco precisa muito desse profissional. Tem a questão de conhecimentos bancários, que sempre segue se atualizando com relação à legislação. A gente tem cenário de Open Banking, nós temos agora questões de LGPD, certo? Então, os editais vão se atualizando com relação à exigência do banco para o mercado. Já o de TI é outro, totalmente diferente. Eu posso falar exatamente porque eu sou uma das pessoas que formatou o conteúdo. Olha, você quer. Então, é bem diferente. E eu ia falar justamente isso. Lucas, quando o edital foi publicado, você teve alguma surpresa em relação à cobrança das disciplinas? Alguma coisa ali você não esperava? Além do conhecimento de bancários, né? Você realmente não tinha nenhum conhecimento. E foi intensificar a sua preparação em cima dessa disciplina. Mas teve alguma surpresa, alguma coisa que você olhasse e falasse, cara, eu não tenho a menor ideia de como... O que é isso, né? Vou ter que estudar bastante. Olha, eu diria que foi bem dentro do que eu imaginava em geral. Porque são todos assuntos que estão muito em alta hoje em dia. São coisas que você... Ou você aprende na faculdade, eventualmente, se você cursa um curso da área de TI, né? Ou é algo que você... Se é da área de TI, você já viu alguém falando sobre, já viu algum artigo sobre e tem uma vaga ideia, assim, sabe? Foi tudo bem dentro do que eu esperava. Eu diria que a única tecnologia que eu vi lá, que eu não tinha a menor ideia que existia, era Ansible. Foi a única coisa que eu li, assim, e falei... Nem sabe o que que era. Aí, fui pesquisar um pouco, né? Mas, de geral, muito bom. E como foi assim... Ah, não, você falou, né? Sua preparação do estudo. Você tinha uma rotina ali? Como é que ela era? Você acordava e ia para a faculdade? Ou já estudava? Como era o seu dia a dia, até ali, entre o edital e prova? Os horários da faculdade não são muito regulares, né? Às vezes, tem semestre que você estuda de manhã, de tarde. Basicamente, quando sobrava um tempo ali, quando, por exemplo, lá... Tirando o fim de semana, né? No meio da semana mesmo, eu dava foco na faculdade, porque eu tenho que me formar. E aí, quando sobrava, o tempo que sobrava, eu usava para estudar para o edital. E nos fins de semana, realmente, eu focava nisso. Eu pegava, assim, a tarde toda de um sábado, a tarde toda de um domingo, e estudava a tarde toda, porque de noite, para mim, pelo menos, eu não consigo estudar de noite. Então, era o meu tempo de descanso, era mais à noite. E à tarde, eu ficava no estudo. E, em relação ao conteúdo, às disciplinas do cargo da área de vocês, né? Essa área de TI. Vocês acreditam que um candidato precisa dar atenção ao quê, especificamente, para esse concurso? O que é primordial ali, na hora de estudar, para quem quer ser aprovado nessa área? O que eu me lembro, que caiu mais, e também é um padrão que eu notei quando eu estava estudando as questões de concurso, que eu acho que é um dos temas que mais tem questões, é a parte de banco de dados. Tem muita coisa sobre modelo relacional, modelo de entidade de relacionamento, como funciona o banco de dados, alguns conceitos de SQL. Isso cai muito, cai bastante. E o segundo assunto que cai mais é Java. Tinha um monte de questão de Java, de código pronto, que você tem que saber interpretar. E coisas que, assim, de certa forma, a do Java até me impressionou um pouco quando eu fiz a prova, porque eu também nunca tinha mexido com Java, né? Eu tinha um certo preconceito com Java de fazer a prova. E foi algo que eu notei que, assim, tem algumas coisas específicas da linguagem, mas não é muito aprofundada, sabe? Se você tem uma boa noção de lógica de programação, de orientação a objetos em geral, não é difícil de entender. Você consegue seguir o fluxo bem. É excelente. Isso que eu ia falar, Ivo, você colocou um dedinho ali na elaboração do edital. Vamos lá. Isso é importante. A linguagem, ela é um meio. Claro, as linguagens que caem no edital são as linguagens que são as principais que nós usamos aqui no banco. Então, Java, Python, JavaScript, TypeScript, o tal do Ansible que o Lucas falou, né? São as que nós usamos, mas não é o conhecimento da linguagem em si que nós vamos cobrar, mas são conhecimentos estruturais, vamos dizer assim. São coisas que, como o Lucas falou, você aprende até na faculdade. Estrutura de dados, construção de algoritmos, é o processo de criar uma solução. Se eu pudesse dar uma dica, é necessário estudar para passar na prova. Nenhum profissional, se eu, eu, com 20 anos de carreira, atuando no mercado, for fazer a prova sem estudar, eu não vou passar. Eu dou 100% de certeza. Não é um profissional com experiência que vai conseguir passar. Qualquer que seja profissional de TI precisa estudar para conseguir passar nessa prova. Importante isso. E, Lucas, até para acrescentar agora nessa parte de conteúdo, durante a prova, quando você foi fazer a sua prova, teve algum conteúdo que você sentiu que precisava ter dado mais atenção? Na hora da prova é meio difícil de dizer. No fundo, você só descobre depois que você confere seus resultados. Mas eu acho que o que eu tive mais dificuldade mesmo de fazer foi a parte mais mobile, porque tinha algumas coisas um pouquinho mais específicas que eu não dei muito foco, porque essa última parte, eu dei uma estrada mais por cima, acabou que teve algumas que eu me enrolei um pouco, que eram coisas que, assim, tem algumas questões, sempre tem, né? Que se você não sabe, você não sabe. A maioria não é assim, mas esse foi o que mais me pegou, assim, eu queria. Deixa eu só acrescentar aqui que a parte de conhecimentos gerais, ela é semelhante, né? Com a parte do escriturário tradicional. Nessa área, como foi um pouco a sua preparação? Você estava bem para fazer essa parte geral? Tranquilo nas questões também? Para a parte de conhecimentos gerais, o que eu dei uma revisada mais foi a parte de probabilidade estatística, mas, assim, porque eu tenho, eu pessoalmente tenho um problema muito sério em, por exemplo, estudar português. Eu acho a matéria muito difícil de estudar. Então, como a questão de concurso de português segue mais ou menos um fluxo, eu acho que a receita de bolo é faz um monte de questão, faz um monte de questão. de, pega os assuntos, assim, se tem algum assunto que você acha que você não tem muito conhecimento, revisa ele e pega um monte de questão daquele tipo. Porque você começa não só a melhorar as suas habilidades naquele ponto, mas você começa a entender como é cobrado na prova. Isso é muito importante. Igor, tem alguma coisa para acrescentar nesse ponto? Eu posso explicar os motivos até da presença tão forte, assim, de estatística. É um conhecimento complementar. quando a gente fala de tecnologia, tem muito de ciência de dados, o que chama-se de analytics, faz um uso muito intenso de estatística. O banco tem investido muito nessa área. É uma das áreas focos de demanda. mais uma vez, de acordo com o perfil de cada pessoa, em termos de preparação, se você, como o Lucas falou, se dá bem executando, fazendo questões, pegue os últimos, as últimas provas, os últimos concursos, resolva as questões, certos, semelhantes. se você precisa de um professor, entra no cursinho, vai fazer o cursinho para o professor te guiar nesse processo. Se você é autodidata e não se dá bem com a aula, compra uma apostila, mas não vai cair de paraquedas para fazer a prova, porque não vai dar certo. E eu ia falar agora, sim, o que para vocês é decisivo para aprovação. é justamente esse estudo intensificado que vocês acreditam que é decisivo nesse momento para quem quer ser aprovado. Olha, eu acho difícil de escolher um ponto específico, mas tem uma coisa que eu acho que é sempre fundamental em qualquer prova, que é, como o Igor falou, você precisa estudar e uma vez que você estudou, saiba que você fez o seu melhor e você está preparado, sabe? faça a prova com calma. Esse é o ponto mais importante. Eu conheço muita gente que é muito boa, assim, nossa, uma pessoa excelente, sabe, domina conteúdos absurdos, mas fica nervoso, não consegue botar no papel, sabe? Eu acho que o mais importante é manter a calma. Saiba que você estudou, você se preparou, vai na fé, vai tranquilo, faz a prova, vai dar certo. Eu acho que esse é o mais importante. Perfeito. E vocês lembram a nota de aprovação de vocês? E só para reforçar, assim, para qual cidade e região vocês conseguiram a vaga? Só para acrescentar. Putz, essa aí é difícil. Nota de aprovação. Eu lembro, eu não, eu lembro a minha posição, eu não lembro a minha nota. Qual foi a posição, Sérgio? Vamos lá. Eu passei em 32º do concurso. Para qual região? Para, é macro região de Brasília, né? É. O concurso passado, isso. É, porque isso tem uma diferença também, né? O seu concurso, as vagas teram só para Brasília e agora a gente tem São Paulo, né? Igor, se quiser acrescentar um pouquinho essa novidade desse novo edital. Isso. O que tem de novidade é, continua sendo, você presta para a carreira do agente de tecnologia, né? Você não escolhe arbitrariamente se é Brasília ou São Paulo. Na verdade, você vai para essa carreira, nós temos TI nas duas cidades, a maioria da TI do Banco do Brasil está em Brasília, tá? Nós temos 4 mil profissionais, mais ou menos, na TI do Banco do Brasil. 90% desse quadro, ele está em Brasília. Nós temos um percentual razoável também em São Paulo, tá? Essa é a primeira diferença. Para quem vai prestar para o escriturário agente comercial, tem essa questão de escolher a região, a macro-região. Na minha época, eu peguei a macro-região de Campinas. Eu lembro certinho, fiz a prova na PUC Campinas, na época. Vai a dica do Lucas, prepare-se para a prova, é uma maratona, não é para fazer correndo a prova, faz com tranquilidade, vai levar muitas horas fazendo a prova. Se terminou antes, volta, revisa, tem um pouco de técnica da prova de concurso. Um outro aspecto é, não é só passar na prova, é ser melhor do que os outros, porque é um concurso. Então, tem essa questão da posição. Eu me lembro, na época, eu fiquei em 236 ou 263, alguma coisa assim, fazem mais de 20 anos, e foi nessa macro-região ali de Campinas. Tanto que, no meu caso, levou dois anos para o banco me chamar. Tem esse outro aspecto também para todos estarem atentos. Esse concurso é, são duas mil vagas mais mil vagas de cadastro de reserva. Certo? As duas mil vagas é o que o banco está colocando que vai chamar. O cadastro de reserva pode ser chamado, certo? Inclusive, em um ano adicional. Então, no primeiro ano, mais prorrogável por mais um ano, e aí entra o cadastro de reserva. Você estuda, pode ser que você passe ali, se estiver fazendo de tecnologia, você vai passar em 2.300. É garantido que o banco te chama? Não. A intenção do banco, naturalmente, em cima do que nós estamos investindo, é até chamar. Não dá para dar garantia, por quê? Existem questões de mercado, de economia e por aí vai, que vão determinar a demanda do banco. Até mesmo o ciclo de aposentadorias que nós temos. Isso tudo influencia. Isso que eu estou falando também é válido para o agente comercial. No edital, tem uma tabelinha que você vê a quantidade de vagas para provimento imediato, a quantidade de vagas para cadastro de reserva. Tem muita gente que toma a decisão da região baseada, inclusive, nisso. porque existem macro-regiões próximas. Quem está aí mais tempo na estrada tentando concurso já tem algumas ideias de o que pensar. Quem é profissional de TI e vai querer prestar para TI, não tem muito o que escolher. É ali e pronto, vai lá e escolhe. Mas, Igor, eu estou inseguro. A pessoa pode estar insegura e falar eu acho que eu não vou saber mobile, Java e estatística, toda essa... É Ansible, né, Lucas? Bendito do Ansible. Não vai. Eu acho mais fácil focar em conhecimento bancário e entrar como agente comercial. Tem como ir para a TI do banco? Tem. Nós temos processos seletivos internos também, foi o que aconteceu comigo. Então, nós temos essa seleção externa, mas temos também seleções internas. Ah, é garantido que vai ser rápido ir para a TI do banco? Não, é uma outra jornada, mas são alternativas que pode se colocar. Muitas vezes a pessoa está... Terminou o ensino médio e eu passei em uma federal aqui no meu estado. E eu quero terminar a federal no meu estado e entrar na agência do banco e cursar a minha federal. É uma possibilidade. Você pode cursar a sua federal igual o Lucas está fazendo a UNB. Ok, deu a sorte de que a TI do banco está aqui. Mas você vai passar no concurso do banco, na sua cidade, no seu estado e continuar cursando a sua faculdade federal enquanto você vai construindo uma carreira para ir para a TI do banco, por exemplo, quando você se formar e tirar o seu diploma na faculdade da sua cidade. São possibilidades. Cada pessoa pode construir uma carreira dentro do banco, dentro de várias alternativas. E a gente tem até uma pergunta sobre isso. Ao ingressar no Banco do Brasil, quais foram as suas primeiras impressões? e hoje, o Igor já tem mais tempo também, qual o sentimento de ser esse funcionário do BB? Olha, foi o meu primeiro emprego, o banco. Então, assim, eu não tinha conhecimento de como eram outros empregos. Mas, a primeira coisa, o primeiro sentimento que eu tive depois que teve a aposta e tudo mais, quando eu estava chegando no prédio, eu olhei para cima, aquele negócio gigantesco, assim, eu, caramba, que legal, bateu um negócio, assim, sabe? Tipo, caramba, eu trabalho aqui agora, nesse prédio imponente. Foi algo que eu senti bastante no início. E, assim, eu me divirto trabalhando no banco, honestamente, porque é a área que eu quero, né? TI, desenvolvimento. Eu trabalho no front-end, né? Para desenvolvimento mobile. E um hobby meu, desde novo, sempre foi edição de vídeo, edição de imagem. Eu gosto de design. Então, trabalhar no mobile casou as duas coisas, né? E ela é muito legal, eu acho que é muito divertido mesmo, é gratificante, você poder trabalhar com algo que te diverte. Porque vem um desafio e você vai atrás, sabe? Você tenta descobrir como é que você supera e você consegue ou não consegue e aprende uma coisa nova para poder superar da próxima vez. Tem sido um aprendizado infinito para mim trabalhar no banco. Tem sido muito legal. Eu só vou acrescentar aqui, Lucas, que a gente recebeu umas perguntas também nas nossas redes. Tem muita pressão? no seu trabalho? Você se sente muito pressionado? Como é que é um pouquinho a sua rotina? Assim, em termos gerais, não. Eu não sinto pressão, não. Assim, eu imagino que como todo trabalho, vai existir um momento que vai acontecer alguma coisa e vai ter aquela pressão natural, sabe? Acontecer algum problema, tem que consertar alguma coisa rápido. isso vai acontecer, isso é natural. Mas o trabalho em si não é, não acho, assim, sem pressão. É realmente muito tranquilo, muito bom. O banco dá muita oportunidade para você se desenvolver, você conseguir aprender novas habilidades e melhorar nas habilidades que você já tem. Tem sido bem gratificante nesse quesito. O banco investe muito no desenvolvimento de pessoas. Um aspecto curioso e interessante que é bom deixar claro para todos é o banco é uma empresa de economia mista. Isso significa que você tem a carteira de trabalho assinada, como o CLT e tudo mais. Metade quase das ações do banco são negociadas em bolsa de valores. Você tem uma dinâmica de empresa privada com um bônus de uma certa estabilidade que o banco dá e isso dá a tranquilidade para você se desenvolver profissionalmente. Por quê? Historicamente o Banco do Brasil realiza somente concurso público para cargos de entrada. Então a maioria das pessoas que entram para trabalhar no banco são profissionais que estão começando a carreira profissional. Quando eu entrei no banco eu entrei com 21 anos de idade também jovem. O banco está muito preparado e tem essa característica muito bem desenvolvida em investir no desenvolvimento das pessoas. Nós temos uma universidade corporativa a Unibb. Todo funcionário do Banco do Brasil recebe uma conta na Alura para fazer treinamentos de tecnologia. Então é todos os funcionários não é só de tecnologia qualquer funcionário que fizer por exemplo o concurso para gente comercial na sua cidade na sua agência você vai receber esse acesso e você pode cursar qualquer um desses cursos. só na Unibb nós temos mais de dois mil cursos disponíveis no catálogo. São cursos de profissionais de referência no Brasil como por exemplo cursos do Cortella estão disponíveis lá para o funcionário do banco estudar. Nós temos também programas de bolsa de graduação então entrei no concurso do banco não tenho ainda uma graduação quer cursar uma faculdade particular o banco tem programas em que você pode se inscrever e concorrer para que o banco pague parte da sua graduação o mesmo para a pós-graduação o banco tem programas de mestrado e doutorado muitas soluções que estão disponíveis para os nossos clientes são produtos de trabalho de doutorado pesquisa de doutorado de funcionários do banco então existe muito investimento a pressão ela vai existir de acordo com o momento necessidade o local onde você está atuando nós temos consciência e bastante respeito pelo fato de que as pessoas que estão entrando elas precisam se desenvolver no começo da carreira certo há muito investimento para isso tá uma das nossas perguntas era justamente isso como você enxerga o ingresso de escritorário já com este já com este perfil profissional você vê que essa área realmente está sendo valorizada né nesses últimos anos até com um concurso agora voltado para esse profissional é já faz um alguns anos que banco você consome através de aplicativo através primeiro foi site depois aplicativo bancos sempre investiram muito em tecnologia e isso tem aumentado cada vez mais certo como eu disse nós temos milhares de profissionais trabalhando com tecnologia e mesmo os profissionais que não são específicos da área de TI do banco eles têm um contato intenso com ferramentas de tecnologia nós temos ferramenta de desenvolvimento que é disponível para os profissionais de todas as outras áreas do banco programarem olha só que estranho mas eu não sou de TI eu posso programar tem inclusive treinamento então assim ah eu fiz o concurso para gente comercial e eu vou trabalhar em um escritório em alguma outra cidade existe uma boa chance de você receber um treinamento de programação ah mas eu não quero eu não gosto não é isso não é isso que me atrai não é todo mundo certo com certeza o banco tem uma diversidade de opções de carreira fantástico tudo é uma presença maior de profissionais de ciências exatas de tecnologia trabalhando sempre em parceria com os outros profissionais isso é ótimo e aí eu queria te fazer uma pergunta Igor porque você quando entrou você entrou como um escriturário tradicional e é óbvio que a carreira já mudou mas assim basicamente no dia a dia você consegue enxergar as semelhanças ali no trabalho desses agentes e as principais diferenças também é legal saber um pouquinho da rotina deles né o agente comercial e o de tecnologia o agente comercial você você tem alguns caminhos possíveis pode ser que você seja chamado para trabalhar num escritório do banco então o banco do Brasil possui escritórios regionais que vão realizar trabalho de suporte administrativo que faz o banco funcionar nós como clientes às vezes achamos e enxergamos o banco somente como agência banco é aplicativo e agência existe muito mais além disso né nós temos departamentos por exemplo formados por psicólogos que cuidam da parte de recursos humanos toda essa formatação de desenvolvimento de pessoas é levado em consideração o seu perfil tá mas eu entrei numa agência tá e eu trabalhei em uma agência atendendo clientes então você pode passar por todo o processo de por exemplo ajudar cliente na sala de autoatendimento sabe o funcionário que está ali ajudando os clientes na sala de autoatendimento pode fazer parte da sua rotina no início pra quê? pra você ter o contato com o cliente conhecer as dificuldades qual é o público daquela região certo e aí você vai desenvolvendo até a sua carreira ali dentro daquela agência você pode ser um trabalhar no caixa trabalhar como um assessor de conta corrente ou um gerente de conta corrente onde você vai ter uma carteira de clientes pra dar orientações a respeito da gestão das finanças da conta daquela pessoa tem todo um caminho ali do agente comercial dentro de agências assim como em escritórios regionais né já o agente de tecnologia é um trabalho de tecnologia você vai entrar como um profissional de TI você vai estar fazendo ou desenvolvimento de software ou você pode entrar como um designer nós tivemos pessoas que entraram no curso olha só eu lembro de uma colega ela é formada em arquitetura ela é arquiteta mas ela fez extensão em UX ela fez alguns cursos de usabilidade a gente chama de user experience e nós identificamos ok então ela tem essa vocação de dentro da área de tecnologia trabalhar com UX tem todo então um conjunto de disciplinas mas a carreira realmente é de se tornar um profissional de tecnologia até que ponto nós investimos no desenvolvimento das pessoas para que elas cheguem num nível de performance mundial o que dá para garantir é que as pessoas vão receber investimentos para se equiparar aos melhores profissionais de tecnologia que tem no mundo o banco é uma das 500 maiores empresas do planeta o tipo de serviço que nós fazemos aqui está neste patamar então qualquer pessoa que vai entrar aqui vai receber muito investimento e a oportunidade de construir uma carreira que em algum ponto dessa carreira ela vai poder parar e pensar e se ver olha eu estou entre os melhores profissionais da minha profissão no mundo é possível fazer e construir esse tipo de história é muito bom saber disso eu gosto sempre de entrevistar as pessoas do Banco do Brasil porque é justamente isso aqui na área de concurso público eu vejo que o Banco do Brasil ele realmente tem muito esse investimento em pessoas em profissionais tem toda essa trilha de carreira eu acho isso maravilhoso e o pessoal gosta muito então sempre que a gente fala para fazer para o Banco do Brasil o pessoal manda muita pergunta justamente falando da valorização como que funciona eu acho incrível gente a gente está chegando aqui no final acho que a gente contemplou um pouquinho de tudo desse edital principalmente tirando dúvida das pessoas que estão aí ainda receosas com a área de TI que tem muita gente que fica assim será que eu vou conseguir não é muito difícil não entendo acho que o Lucas também ajudou muito nesse processo como aprovado e assim para terminar eu queria saber que conselho vocês deixam para quem está estudando neste momento para o concurso um conselho para quem está estudando eu sempre acho que aproveitar bem esse momento e o momento que vai seguir porque como o Igor falou muito bem aqui dentro você vai ter oportunidades assim diversos caminhos para você seguir por muitas opções você pode desenvolver hobbies provavelmente se você tem algum hobby que não é exatamente programação mas está relacionado você tem a plataforma Alura do banco que vai poder te ajudar você vai poder você tem algum assunto que você gosta muito mas de repente você nunca teve uma chance nunca teve recurso para fazer uma certificação ou um curso mais a fundo o banco vai te dar essa oportunidade então é assim aproveitar muito bem o que o banco vai te fornecer para você crescer como profissional e como pessoa Igor bom especificamente dica para quem está estudando seja o agente comercial ou seja de tecnologia por exemplo agente comercial nossa conhecimentos bancários é mercado financeiro eu não sei tudo e eu não vou conseguir tirar uma certificação por exemplo hoje tem certificações do mercado financeiro não é isso que vai te fazer entrar assim como na nossa conversa aqui já ficou claro o Lucas exemplificou não vai ser cobrado o domínio profundo do desenvolvimento mobile domínio profundo do desenvolvimento Java estude direcionado para a prova e a prova ela ela é bem calibrada para identificar os perfis técnicos do banco muitas vezes as pessoas ficam com medo é muito conteúdo quem faz a prova sabe muito bem como está sendo feita essa essa calibragem não é impossível passar mas é necessário sim uma disciplina a pessoa você que estiver estudando organize-se monte uma agenda de estudos e se prepare para a prova não é impossível passar desde que tenha uma organização e um compromisso para isso perfeito Lucas Igor agradeço muito é é para vocês terem aceito esse convite conversado aqui com a gente tirado essas dúvidas para você que está em casa estudando para o concurso do Banco do Brasil fica atento no nosso site todas essas informações sobre essa seleção que terá provas aí em abril muito obrigada e até a próxima Legenda Adriana Legenda Adriana Zanotto